Hoje, eu acho que esse movimento underground, em função da tecnologia mais acessível, está criando um novo, novo cinema brasileiro, que só quem pesquisa e procura ele na internet encontra. O canal existe desde 2013, ele recebeu aporte financeiro inicial do Pro Artes Visuais, que é um edital da Secretaria Municipal de Cultura, e ao longo desses três anos a gente foi entendendo. Hoje, aproximados 100 filmes, ele existe, você pode acessar tanto pela web, diretamente no canal o cubo.com, a programação de 2016 já está no YouTube como uma forma de a gente entender novas plataformas. Isso também já é um caminho que começou no ano passado, quando no Rio Content Marketing eu fiz parceria com a Ópera TV, que é uma plataforma de Smart TVs. Então, o canal já tem um espelho nessas Smart TVs e eu fui estudando até para entender como seria essa monetização por acesso e, até ao longo de um tempo, pensar numa remuneração tanto para o canal existir quanto para uma contrapartida para os próprios produtores. Hoje, eles acreditam na força da rede, do canal, então eles cedem seus filmes, são filmes licenciados via Creative Commons. Então, já de início, ele sabe os usos da coletividade daquele filme na rede. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas produzindo, realizando, mas também uma oferta muito maior de canais de disponibilização desses produtos, canais de difusão. Então, eu acho que a internet faz um papel que é o de pulverizar esses conteúdos, difundir, ampliar o acesso, democratizar aquilo que era restrito a uma quantidade muito pequena de pessoas e, agora, isso se torna muito mais amplo, muito mais difundido, etc. Mas acho que isso está relacionado com o movimento mais global da tecnologia, de uma transformação contextual de estrutura mesmo, mais geral, onde os próprios meios, as câmeras, os gravadores, os celulares, eles entram em jogo também com essas plataformas, esses dispositivos de criação. Eu tenho me surpreendido muito com ficção científica, com essa molecada que está agora no computador, pegando e fazendo efeitos especiais incríveis, agora ali, dentro de casa, no computador, brincando, sabe? Um moleque de 18 anos, 19 anos, que estão arrasando aí. Então, isso é muito bom, porque são esses futuros profissionais imediatos que vão sempre gerar essa nova perspectiva de acesso quando você vai filmar. A gente tenta não comparar muito esse mercado da distribuição online com o mercado tradicional do cinema, porque eles são, de fato, completamente diferentes, já começa pelas cifras. Então, o cinema tradicional, eu não acredito que ele vá perder o seu espaço jamais, porque existe a história do livro, existe o prazer da tela grande, de um áudio gigantesco numa sala enorme, ou mesmo que seja em lugares alternativos, mas da questão da projeção do cinema. Eu não acho que isso vai mudar, eu acho que só vai evoluir, porque aí a gente está falando também de uma questão de tecnologia. Já já a gente deve estar com hologramas aí em qualquer lugar, telas surgindo no meio da rua. Não, eu sou o único, né, dos nossos amigos todos, que sai pra fazer o que quer. Todo mundo é santo. Aonde você fala? Eu estava numa boache, numa festa que eu quis ir. Mas olha como você chegou aqui. As próprias narrativas, elas são criadas, inventadas, né, porque isso tem a ver também com o fato de que a nossa televisão, né, o nosso meio de comunicação hegemônico, ele sempre formou também a narrativa com uma característica muito específica, né, dentro de um certo formato, com uma forma muito específica, e a introdução desses novos gadgets, desses novos dispositivos, ele permitiu que outras pessoas, outros agentes também começassem a produzir. Quando você pensa que eu estou produzindo pra internet, eu tenho que levar em consideração muitas coisas. A primeira delas que eu tenho, que a gente tem a nosso favor, é que a relação é outra com quem está assistindo. Porque você vai ao cinema, você gosta de um filme, quando você sai, você não vai lá adicionar o diretor no Facebook, os atores, não faz isso. Quando você vê o filme por um canal online, que ele já está todo integrado, que é o nosso caso, tanto dos filmes quanto da série agora, todo o tempo do mundo, que está integrado em páginas, em redes sociais, em Instagram, em aplicativos e tudo, a relação já começa completamente diferente. Durante muito tempo, a gente ficou muito limitado a poucas experiências. Então, ou você trabalhava no teatro, ou você trabalhava numa grande emissora, ou você ficava sem alternativa. Então, acho que a internet, ela vem pra quebrar um pouco disso, assim, pra abrir os horizontes, pra permitir que a gente tenha novas possibilidades. Nesses quatro anos que o Te Amo Renato foi lançado, nos últimos quatro anos, a gente já tem quase três milhões de acessos compartilhados, já passou de dois milhões e meio. O que eu chamo de acesso compartilhado? O número que soma no nosso canal, dos nossos views, mais todo o tracking que a gente faz de quem compartilhou em suas próprias contas e aqueles acessos que a gente tem deles. Somando isso tudo, já passou de dois milhões e meio. Então, isso é surreal pra um filme que foi feito, sabe, com quase verba nenhuma e com muito amor da equipe e que tá aí bombando até hoje. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. O Todo Tempo do Mundo, ele é o nosso maior laboratório, hoje em dia, com relação a essa interatividade. Porque a gente tem uma página que já existe no Facebook, que já está super ativa com mais de dois mil likes e as pessoas já interagindo em função da primeira história. Então, eu consegui migrar uma galera de um filme pro outro. Isso é maravilhoso. Vamos lá, de novo. Começa lá do início, aquela mesma fala. Eles cortem as fotos, eles comentam, estamos sempre acompanhando na página, no Instagram. Às vezes, até dão ideias, né, pra aprofundar mais o personagem, pra criar novas coisas, novas histórias também. E como muitos dos fãs eram do filme do Eu Te Amo o Renato, então eles vão acompanhando a história e vão realmente torcendo por tudo. E eles vão te acolhendo, né, porque eu tô entrando agora, o Gabriel também, e a gente já tá sentindo já um retorno vindo do Eu Te Amo o Renato, né. E todo o tempo do mundo tá vindo com tudo, indo pra bombar. E é através deles que tudo nosso é compartilhado, né. É por eles, é pra eles, é feito dessa forma gratuita, pra que a gente consiga propagar o nosso trabalho e fazer com que a gente tenha realmente esse contato direto com a galera que assiste e acompanha. Aperta o passo por causa da garota. A gente fica naquela afobação de, será que vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? Eles vão ficar juntos? Eles vão ficar pra sempre juntos? Então, eu como fã também, vejo que é uma coisa que tá mexendo legal. Às vezes eles querem até decidir também. Decidir isso. Eu quero que aconteça isso, isso e isso. Aí o diretor, caramba, às vezes sai do que o diretor já planejou pra também agradar o que, às vezes, é uma opção melhor que eles decidem, sabe. Isso é muito legal também. Nos últimos anos também a gente pode perceber uma crescente, assim, um surgimento muito vertiginoso, assim, de narrativas de grupos minoritários, de sujeitos periféricos, né, de pessoas que não estão necessariamente ligadas aos centros urbanos, mas desde os povos quilombolas, as comunidades indígenas, até com muita força o movimento negro, sendo atravessado por questões de gênero, questões étnico-raciais, etc. Isso tem a ver também com essa democratização, mas, ao mesmo tempo, com o desejo de inventar e de criar novas formas, né, de também expressar algo que revela uma singularidade do próprio território onde se vive, de características que são ligadas à formação da identidade, né, e que não necessariamente são contempladas pela mídia hegemônica. Na série a gente aborda, né, a sexualidade das diversas formas, e o Beto vive romances homoafetivos e é feito de uma forma direta, assim, ele é um cara que ama outros homens, e isso é abordado de uma forma direta, objetiva e clara, não tem rodeios, mas a gente tem o beijo sim, tem o afeto sim, a gente fala do amor. As pessoas, inclusive, falando nos inboxes, nos comentários, pedem por isso, né, eles querem ser representados de uma maneira muito clara, muito nítida, não do, ah, eu dei a entender, ficou no subjetivo. Eles gostam muito e, pô, e, mano, cara, obrigado. Um fã falou do último Renato, falou, pô, eu vi com a minha mãe o filme, e quando terminou o filme ela falou, você quer me dizer alguma coisa? As pessoas querem ser representadas, mas não como uma coisa tipo, oh, olha só, estamos levantando uma bandeira gay. Não, é uma coisa natural, as pessoas são assim, elas querem ser representadas desse jeito. E a gente tem essa liberdade pra fazer isso na internet, tendo já o retorno do público, do que que eles tão achando da forma que a gente tá tratando isso, se tá agradando, se não tá, o que que eles querem ver, o que que a gente pode colocar, isso é muito legal. Existe essa procura, né, as pessoas elas querem se ver, assim, elas precisam, elas querem se entreter, elas querem se reeducar, elas querem poder ter contato com aquilo que elas são. Então, eu acho que a internet, ela vem e possibilita isso de uma forma linda. Todo Tempo do Mundo também vai trazer isso de uma forma muito bonita. Como ator, eu acho que esse retorno de estar sendo visto democraticamente é muito, muito gratificante. Muito importante. Dá uma sensação de plenitude que a gente realmente tá distribuindo pra todo mundo que quer ver. A ficção, ela entra como um componente educativo, de alguma maneira, né, mas não por uma via pedagógica, mas por uma via mesmo da criação artística, de como que essa criação artística, ela pode ser estimulante, ela pode ser reveladora, fala-se muito da palavra do empoderamento, de como a ficção, ela pode empoderar sujeitos que estão marginalizados e que estão dispossuídos dos meios de produção e das possibilidades de produzir as suas próprias narrativas. Hoje a gente entendeu que o Faça um Curto a gente tem a oportunidade de oferecer, e é assim que a gente quer formatar, pra esses territórios da cidade que são desprivilegiados, que não tem essa visita frequente de oportunidades. No caso de Manguinhos, a gente tem essa parceria que é ótima, que é definir a indústria local, né, então eles já tem uma lista de todas as empresas que estão ali ao redor de Manguinhos, e como eles acreditam na estratégia do canal e acreditam nesse conceito do canal da distribuição livre, eles já comunicam também de acordo com a gente dentro desse território. Oi! Limpandinho... Deixa eu ver no bar mais tarde? Vou pensar no seu caso. Bom gente eu agradeço, pode falar de outra coisa? Vamos dar uma dinâmica maior, eu quero ver mais gente falando, mais gente interrompendo, mais gente entregendo. A CIDADE NO BRASIL